Raiker George da Silva trabalhava no gabinete do prefeito de Goianésia desde 2017, como assessor de apoio executivo. Numa discussão, ele diz que pelo fato de ser homem, é superior à pedagoga. Não, já sou melhor que eu sei. Questionado pela professora sobre atitude machista, o homem, que é advogado, foi além. Demonstrou preconceito também com a aparência dela. Alguém sabe me dizer se rinha de gorda já foi legalizada no Brasil? Ele também mostrou desprezo pela profissão dela. Em Goianésia, você sai na porta de casa, pega uma pedra e joga ela aleatoriamente. Você acerta a cabeça de alguém que tem um diploma de pedagogia. Eu senti que ele jogou quatro anos de uma etapa da minha vida no lixo. Diante da repercussão, a prefeitura divulgou uma nota de repúdio, dizendo que o áudio é de total responsabilidade de Raiker e que ele não fala em nome da atual gestão. O servidor foi exonerado do cargo hoje. O servidor ainda tentou se desculpar. Na tentativa de ofender essa pessoa, eu ofendi uma classe inteira de profissionais. A partir do momento que ele ofende uma mulher, dizendo que ele é melhor que uma mulher, evolutivamente, porque ele é homem, isso ofende a todas nós.